Diretora Executiva o Fonteil Daniel Santos do Carmo Hato, Recomendação Hira Gne, onde Hira participa em diálogo ao Governo, onde discute com o problema de infraestrutura básica que o povo enfrenta a base. Daniel Santos relata que o resultado pesquisa que a sociedade civil, maioria do povo e a ria rural, o acesso a infraestrutura básica que a Nessan, vemos a eletricidade na estrada. A infraestrutura básica é o assunto que liga o povo em Mores. B, eletricidade na estrada rural. O objetivo principal que o Governo agora é o processo de preparação, não somente para 2022. Estamos em diálogo com o Governo, e a intenção é que investe no setor produtivo. Liga o P, eletricidade na estrada rural. Nós estamos em diálogo com a infraestrutura básica, que contribui a atingir o plano de certeza de desenvolvimento nacional na BATETE, CATAC e MORRICS e PROSPERIDADE em 2030. Nós estamos em diálogo com a recomendação específica para o Ministério, e a ajuda do Ministério. A recomendação específica, como é que é? Nós estamos em seguida com a recomendação. O Governador Gabinete Primeiro-Ministro Apoio Sociedade Civil, Filipe da Costa, se tratou a recomendação para o governo a total prioridade. O Governador Gabinete Primeiro-Ministro Apoio Sociedade Civil, precisa fazer um follow-up. Precisa que o Diretor Nacional vai conseguir preparar a relação de plano ação. Precisa que o Comitê de Revisão do Orçamento vai conseguir com o orçamento, já estamos em discussão. Nós estamos em discussão parlamentar para prioridade, e a votação já estamos em alocação de fundos. Então, a recomendação é que vai conseguir valor quando executar. Sociedade Civil já não são parcer o governo União, nem veja o atividade, vai necessidade de morrer, por um União, lheu-se e pesquisa. Antes de mim, o Parlamento seríamos preocupados, por um União-Morris e áreas remotas. Também a maioria se deu que se subimos. Eletricidade no estrada. Abrão Amral, Lamberto da Silva, Zémen.